Saudações galera, Varesk aqui, trazendo hoje BattleGrid, o prólogo do jogo. Esse título lançou ontem, e basicamente ele tem aquela lógica de Vampire Survival, tem um monte de jogos desse tipo que tá saindo recentemente, que tu tem um personagem, no caso aqui são um grupo de mechas, pelo que entendi são mechas, tá? Vamo jogando a gente pra descobrir. E aí, vai vindo uma horta de inimigos, então, vamos lá. Aqui vocês podem ver coisas que devem ter relação ao baralho, pra começar, a outros atributos, atributos gerais, né? Aqui são os cenários, por enquanto só tem um disponível, aqui opções de som, tá? Então, vamos, vamos começar, e ver o que o jogo tem pra oferecer. Tá, BattleGrid, hold to ready. At last, 15 minutos, pra sobreviver, pra vencer. Certo, aí tem que colocar os mechas, peraí. Ah, tá, por enquanto eu só posso começar com um mecha, então peraí. Ok, eu já comecei fazendo merda. Oral Trap Minibomb. Será que eu vou... Não tem como mover. Beleza. Aqui os inimigos vão, basicamente, vindo. Por enquanto ele tá tranquilo. Eu não tenho controle, exatamente, da posição deles, tá? Só queria que saísse esse tutorial por hora. Nossa! Já foi. Vamos de novo, então. Vamos tentar fazer corretamente. Minimomba, carga estática. Foi? Tá. Beleza. Tem que coletar. Eita. Eu calculei errado a posição dos inimigos, a distância em que eles dão dano, no caso. Ok, level up. The money is our... Ok. Level up. Tô pro desse merco, eu não meco. Tô pro desse merco. Roasty rifle? Roasty rifle. Static charge. Roasty rifle. Beleza. Defender shotgun. Beleza. Eu posso colocar um segundo. Podem usar as armas de vocês. Acho que ele tinha que meio que estar pronto recarregar. Eu não entendi muito bem. Isso é uma outra coisa importante. Tem que coletar os itens. Então não adianta só matar. Tem que passar por onde matou para coletar. Essa espingarda está sendo praticamente útil para fazer essa limpeza ali. Tranquilo. Tem lá um outro. Mais um nível. Certo. Sim. 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 Eu não entendi direito a parte das sinergias. Confesso. Esse daqui é um trapper. Esse daqui é um type synthetic, um mini bomb. Tinha um mini bomb aqui, não tinha. Tem que colocar ele então. Peraí. Aqui. Type gun. Ok. Ah. Peraí. Se eu vender essa daqui. Vou colocar lá. Pump action shotgun. Defender shotgun. Rooster rifle. Ah. Vamos ver o que que vai acontecer. Ok. Então. Só um tá atirando os outros. Os outros não sei o que que tá fazendo. Então. Não entendi o que que tá acontecendo. Só um tá atirando. Eu acho que esse daqui tá dando a... Wow. Foi. Subiu de nível. Tranquilo. Tá. Quinze minutos não dura quinze minutos, né? Claramente. Hum. Peraí. Não. Esse aqui. Vender três. Não. Não. Peraí. Seleciona. Esse daqui. Esse daqui. Tem pistola. Esse daqui. Esse daqui é nível 2. Esse aqui nível 1. Tair 1. Ah. Esse daqui dando... Tô febado. Peraí. Zengarden. Posso só colocar. Será que tem como dar por aí? Peraí. Estou sem ZAR para colocar... Eu fiz alguma coisa de errado de vender alguma coisa de ZAR que eu não deveria ter vendido... Eu fiz alguma coisa errada ali... Mas não é tão difícil assim de resolver... Tá, o que está com a pistola estática está dando dano, então eu não estou vendo tanto quanto eu gostaria de ver... Muito bem, agora eu recebo o pagamento... Então coloca esse daqui... Ele vem com uma pistola... Aí dá para fazer isso daqui... Esse daqui vem... Com defender shotgun... Não tem porquê... Não precisa ter essas armas aqui... Estou fazendo besteira nessas armas aqui... Achei que fazia diferença... Mas não, tem colocadas aqui no mecha mesmo... Bom... Isso eu poderia ter feito... O que eu gostei é que como pelo menos é um por um... É bem tranquilo... O que eu gostei é que... Vamos só colocar mais um mecha... Esse daqui vai ser... É... Esse do meio está com um rifle... Porque se esse dali tivesse uma shotgun seria horrível... Tá... Aqui... Run for your lives... Beleza... Foi aqui... Mais um nível... Então... Ali tinha exatamente o que eu comentei... O que eu tinha percebido no caso... É... Tá... Pode passar... Tem aqui a escolha de idiomas... Por que ele não está avançando? Tem aqui a escolha de idiomas... Por que ele não está avançando? Tá... Eu acho que eu sei o que houve... Tá... É... Eu acho que eu sei o que houve... Mas vamos lá... Agora... Type gun... Não consigo fazer aqui... Mas eu consigo fazer isso aqui... Beleza... Tá... Eu acho que eu sei o que houve... Tá... Foi alguma... Nossa... Isso daqui não é útil não... Relativamente útil, na verdade... O problema é que, ó... Então... Eu acho que eu sei o que houve... Eu acho que aquele tutorial que estava ali... Acabou travando o... É... É... O jogo... Não sei o que que deu... Tava travando a interface... Beleza... Behemoth... Behemoth... Isso... Ok... Bump action... Oil trap... O que tem aqui? Plasma cutter... Black jacket... Vendo... Plasma cutter... Posso rerolar isso daqui... Tentar conseguir... O que foi... Não precisava ter tanto... Mas tudo bem... Tá... Black jacket... É de ataque à distância... Pelo visto... Só... Nossa... O que é que... Nossa... Negócio bem... Bizarro essas bolhas... Bizarro... Mas parece ser efetivo... Para hordas de inimigos... Vindo aqui... Nos lados... Por exemplo... O orb está aqui... Tem que dar a volta... Para pegar o orb... Essas bolinhas... Bolhas... Ficando para trás... Não são bem úteis... Ok... Tá... Foi... Tô tentando dar a volta... Para pegar a experiência... Enquanto isso... Vai acontecendo... Vai acontecendo... Vai acontecendo a coisa... Ok... Aqui é só vir pegar... E deu... Life drinker... Middle... Disunits... Peraí... Não é isso... É isso... Mini bomba... Não gostei desse negócio... É legalzinho... Mas eu não gostei... Vamos lá... Tá... Agora eu tô começando a ser um pouco... Mas... Wow... Não sei o que que é o verde... Vocês percebem que só na outra... Eu matei tantos inimigos... Que agora eu já tô quase... Vindo de nível... Sem que eu conseguir pegar ali... Experiências... Se eu tivesse conseguido... Seria sido super rápido... Que é uma das coisas legais... Eu confesso que esse estilo de jogo... Não é algo que... Me interessa... Por essa parte da jogabilidade... Mas... A parte... Isso daqui é um nível 2... Harder natural haunt... Increase the base... The made of all bullets... Ah... Tô na dúvida do que que isso vai fazer... Esse daqui custa 2... Esse daqui também custa 2... Esse daqui é uma mini bomba... O que tá com a mini bomba... Vamos fazer um upgrade... Beleza... Vamo lá... É... Eu não... Não sou geralmente muito fã... Desse tipo de jogo... Porque eu acho eles um tanto... Brainless... Mas alguns jogos... Eles... O que que acontece... Existem duas formas... De tu tornar esse jogo... Mais interessante... Eita... Que é basicamente assim... Ou tu fazer uma ênfase em habilidade... Que não é tanta proposta... Ou... Tu colocar que a... Por assim dizer... A habilidade... Ela é... Tu ficar fazendo... O entendimento das sinergias... Por exemplo... Nesse jogo... E aí ficar montando... O... O time... E saber como movimentar ele... Caraca... Tá... Só que eu não queria ter pego esse... Eu queria ter pego... Shotgun de... Ion... Tu tem... Infusion... Mini bomba... Machine gun... Revolver fractal... Machine gun... Pump action... Mini bomba... Pistola... Tá... Tem... Energy online... Tem um 2... Tem... Uma... Shotgun... É... Revolver fractal... O que que tu tem aqui... Revolver de fissão... Vamos ver o que que é, cada coisa. Esse é outro detalhe, tem que parar pra ver as armas. Ah, é interessante. Só que o que acontece, eu tenho que ver também a arma sendo utilizada, então eu não tô vendo essa daqui sendo utilizada. Mesmo que eu tô até vendo, mas eu não vejo a... Life Drinker, nossa, deu bastante dano. Certo. Comido... Essa... Temp Action é que tá me dando menos dano. Fica olhando aqui, resolve muita coisa. Vou tentar trocar essa arma ali. Certo. Wow, Ordnance. Aqui são os poderzinhos. Tem um buff. Vamos lá. Tá. Esse daqui... Tá. Vende. Focus Licenses. Eu poderia vender um desses robôs, não? Hum, peraí. Esse daqui tem como fazer por aqui. Começa por esse. Remover. 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 Esse daqui vem. Pega esse aqui. Tá, deixa eu ver se isso funciona. Não, não funciona. O que que isso faz? Tá, vamos ver se esse daqui... Confesso que não me animou esse dele não. Tá, esse daqui não vai. Ao menos não por hora. Talvez depois seja algo mais interessante. Por hora não precisa ter nem os poderzinhos. Então lá vem uns... Bichos bem mais fortes. E agora... Damage Glurk. Tá dando... Tá sendo... Que tá mais ou menos dando uma RGPS. RG... Bicho... Possessão aqui tá dando menos dano. Agora tá dando mais dano. Só por ter mudado a arma. Mini Beherb. Mini Bomb. Beherb tá com Mini Bomb. Tá, Mini Bomb vai ter que ser o próximo mudar. Teambuff. Tá... Cast... Esse daqui. Beleza. Aqui que tu tem... Kit de reparos. Uber Launcher. Base DPS. Type Gun. Have some Machine Gun. Vamos testar essa. Quero testar... Tem como... Tem... Ficou uns armas. Não... Não... Tem... Ah... Os bichos vão... Estão voltando ali pra conseguir pegar. Não sei se ficar me preocupando de pegar. Só que acontece... Quantos inimigos te cercam que eu tenho que conseguir uma abertura. Isso... Cara, esses bichos ali... Não vi. Ah... Agora tá valendo a pena ter algum com kit de reparos. Vai vir na direção mais prática. Ah... Life Drinker... Esse revolver tá... Tá bom. Tá mandando bem esse revolver. Acho que esses negocinhos verdes... Aí depois a gente tá na HP... Não consegui entrar ali. Ok... Perrimos... Tá agora com maior DPS... Também. A peça é outra coisa, né? Poxa... Bom, vocês estão vendo que alternou bastante o dano deles. Heavy SMG... Kit de reparo... Tá... Deixa eu fazer... Não vai? Foi... Coloca isso aqui, certo? Gatlin Nades... Gatlin Nades! Gostei do nome... Revolver Fractal... Revolver de Fissão... O que é que isso daqui tem? Multistone... Hum... Bom... Tess... Tô sem zaro, né? Então vende as minibombas... Recar... Não dá, porque tem requisitos que eu não tenho... Não, porque é dois eu só tenho que usar... Ok... Bom... Em algum momento vai aparecer de volta... Kit de reparo... Tá me parando... Tá me parando... Parece... Uou... Então... Acho que achamos um número de boss... Ah... Isso daria... Usou uma vez e deu... Pelo visto... Colt... Hum... Hologram... Hum... Mini bomba... Depósito de munição... Não... Não... Ok... Ó... Conforme vai aumentando a capacidade do grid... Vai aumentando os robôs que eu posso... O tipo de robô que eu posso colocar... Qualidade no caso... Mas se o meu pagamento continuar tão baixo assim... Não adianta muito não... Então... Tem que passar por ali mesmo... Não vou descer... Vou... Por aqui... Certo... Mais um nível... As energias... Ainda... Estão principalmente baixas... Damage clerk... Certo... F-Lotus... Forms... A dead remover for... Ah... Não achei isso daqui... Interessante... Gatling nades... O que que tu tem? Revolver de fissão... Tá... Ah... Por que isso daqui tem sinergia? É... Por isso... Que tá sendo relativamente útil... Hum... Freezing smoke... É... Vocês estão vendo que as armas vão ficando mais... Apelativas né... Deixa eu ver... Não tô precisando de kit de reparo por hora... Então... Ok... Ok... No mech behind... Wow... Caraca... Caraca... Ah... Esse foi o chefão... O... Grid... Upgrade... Damage... Cawdown line... Dornando enemy... Slow chance... Balance... Ó... Esse daqui é útil... Se eu tivesse economia suficiente... Agora... Eu vou pegar esse daqui... Tá... Recuperei o mecha... Na verdade eu acho que... Assim... Recuperei o mecha não... Eu recuperei... Parte dos cursos né... Não tava esperando isso ali... Tá... Damage clay... E aí... Percebam que... O alcance das outras armas... Tá bonzinho... A gente mantém eles bem perto... Isso daqui vai me lascar ainda... Por que eu tô... Ficando... Caraca... Cuidado de mim... Vamo aqui... Isso daqui é... Toma ajudada... Ah... Tá... É... Eu vou precisar... Reparar aqui as coisas... Senão não vira certo... Pagamento... C0109... O que que é isso daqui... Não... Gatling needs... O que que é isso daqui... O que que é isso daqui... É... Mais movimento... Creeping sites... Certo... Vamos aqui... Não tô ofendido em ter mais movimento por hora... Vamo aproveitar e pegar toda a experiência que eu deixei aqui pra trás... E aqui... Parte da graça desses jogos... É... Uma certa fantasia de poder... Que vem... Com... Poder destruir hordas e hordas de inimigos... Só vejo uma outra coisa... É... Tipo... Era sobreviver 15 minutos... Não tô aqui 15 minutos... Eu tô aqui mais que 15 minutos... Senão cheguei em 15 minutos lá... Halfling Revolver... Burning... Isso daqui é uma das chamas... Eu tô precisando de armas... E o que que tem aqui... Revolver divisão... Deixa eu ver como é que é isso daqui... Nossa... Essa ali tem energia... Isso daqui é um multi-stamp... Pode vender... E... Revolver fractal também... Isso é interessante... Ó... Nossa... Se não ser fechamos... Tá muito... Mais cavalo do que eu quis... Seria... Aqui que eu peguei ele... Pra poder ter pelo menos 1 posição... Que eu possa... Ter um dano maior... Em área... Aí... É só reposicionar os inimigos... Ou assim... Me reposicionar... Agora o revolver... Vai ficar lá... Não tá dando... Não tá dando assim mesmo... Ó... Alguns inimigos já... Alguns inimigos falam de... Até de ser tão assustadores... Quando se tem uma arma tão... Tão... Tão devaçadora... Por teu alcance... Os inimigos dão uma recuada... Químico Imperial... Behemoth... Hum... Deixa eu ver... Que que é esse daqui... Esse daqui é o Toxic Cast... Vamos ver... Tem esse daqui... Tem uma ação... Tem uma... E tem uma... E tem uma B'... E tem uma... Power Fist... Eu não acredito que eu peguei... o negócio errado... Eu peguei o boboleinado... Ah, isso daqui é interessante. Bem melhor que o Ketil de reparo, diga-se de passagem. Se bem que não é tão bom assim porque depende do dano de cada um, né? Ah, mas eu queria uma outra arma de proximidade. E aquele braço não era uma que me interessava. Outro detalhe, eu não sei qual o tamanho e qual o limite desse mapa, mas... É, a destruição dele poderia ter sido útil há mais tempo. Nem sabia que era destrutível, pra vocês terem uma ideia. Tem buff? Tem buff? Tem buff? Tem buff. Burning Flames? Claro. Ultimate Defense Jacket. Death Lotus. Ó, tenho 2 shitstrappers. Deixa eu ver, esse daqui ó. Life Drinker. Um revólver fractal. Tem esse daqui. Esse daqui é 3.3. Agora vamos deixar assim. O que que tu tem aqui? Deixa eu mexer. Deixa eu remover. Certo. Vai custando bem mais fazer a melhoria da... A melhoria vai custando bem mais, então. Ah, nossa! Recompensa de chafão que eu não já pego. Hum... Agora todos tem um pouco de life kill. Vou dar uma ajudada. Veja como esse lança chamas é útil. É, 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 é absurdamente útil. É, 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 é absurdamente útil. É, 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 é um pouco útil, mas olha só. Praticamente não tive que me preocupar em abrir o caminho ali. Eu peguei o negócio... Eu peguei o... Aquele treco das bolhas pra testar. Já não gostei tanto assim. Não acontece. Certo. Aqui. Preciso pegar recompensa. Experiência. Nada me adianta matar os inimigos que não consegui pegar. Experiência. Algo me diz que os chefes tem que ser encontrados pelo cenário. Que isso te explica porque que eu encontrei dois muito rápido. Warp Exhaust. Event Reversal. O que que é isso aqui? Vamos testar outra coisa. Só pra ver o que que é. Zero Master. Needle. Atrinates. Beleza. Vamos ainda se esforçar pra conseguir melhorar. Agora tem dois de dano em área. Que dano em área né? Vocês conseguem também perceber que com o tempo vai ficando mais demorado pra subir de nível. Que é também esperável. Ao mesmo tempo que os inimigos estão aumentando. De quantidade. Não necessariamente a qualidade. A qualidade vai acompanhando. Mas vocês podem ver que foram. Com duas armas de dano. Tão largo. Refrido de ataque. Aqui ó. Remove. Vamos testar. Laser Helix. Espera aí. Tá no máximo. Já? Tá no máximo já. Tá no máximo já! Vamos ver como é que aquela arma se comporta. Já tem nem tendo mais dano. Pior que eu posso ter perdido alguma coisa do que por alguma arma dando muito dano e eu só não ter visto disso. Eu quero matar esse inimigo, deve dar bastante respeito. Eu não vi uma horda de inimigos aqui. Exatamente o que eu estava fazendo mesmo. Horda de inimigos, ou duas hordas de inimigos. Quero deixar esse inimigo grande no alcance das minhas chamas. Mais um inimigo grande. Quanta vida tem esses bichos ali. Eu ainda não matei nenhum desses ali que eu tenho visto. A quantidade de dano que tem que dar dentro da pin. Tem que ir para aquela direção porque é para aquela direção que dá a experiência. Ok. Faltam dois minutos. Estão começando a... Nossa, que esses inimigos são. Au. É... Então... Au. Os inimigos aqui deram uma... Uma... Uma alpada, né? Arco. Como é que eu vou pegar porque tem melhor? Mas vem aqui. Plasma Cutter. Algo é esse daqui... É isso aqui, é isso. O que é isso aqui? Olha quantos da GD. É isso aqui. Eu não vou botar. Mas as armas não estão. Eu falto a 4. Eu falto a 4. O que é isso? Caça Target Location, Hill Zone, Gold Ring, Pop Rocks O que é isso daqui? Não gostei do Plasma Cutter Bob Hacks, Twist Toon, Cold Moon, Laser Helix, Orbitral Drill Eu acho que isso é uma impressão legal Vamos lá Eita Uou Aaaaah Tá quase chegando no fim Uns 15 minutos que duraram 40 minutos Eu preciso que vocês vivem o caminho pra cima Vamos pra baixo Do outro lado Tem certeza que os inimigos parece que andam numa espiral Pra se aproximar Uou Então 30 segundos Dois offline Dois offline É Tem buff Tá E esse daqui Tá com laser helix Tem dois Rusty Rifle Pega o Needle Pega o Kit de Reparos Cap' tem Captainate Esses daqui Tem outro Ah Nossa Tão esperava isso Tão esperava isso Tão esperava isso Não vai... Pelo menos que a setinha pode ter que ir pra pegar os mechas, né? Ih, coitada agora. Ah, aqui tem uma flor também. Ah, ok. Flor de Corbordida spawn de um monte de inimigos. Espera aí. Catrinades. Repair kit. Laser Helix. Hardened Hounds. Plasma charge. Orbital drill control. 12.12. Espera aí. Espera aí. Team buff. Ah... Ok. Vamos... Vamos sair com um pair da NIT. Ok. 12 barrel shotgun. Vamos testar. Isso daqui tu coloca aqui. E vamos lá. Certo. Nossa, isso dele foi muito útil. Mas aqui são os outros mechas. Que compensa pro chefe. E mais... Tanto. Estamos tranquilos aqui. 3. 1. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 2. 6. 4. 5. Gente, eu acho que eu estou lascado. Eu só acho que eu estou lascado. Meu amor... Vai. Ok. Agora eu consigo ir para os Greeds Upgrades, que é basicamente isso. Hum... Interessante. Bom... Aí isso aqui, sai aqui e já fica lá. Provavelmente eu devo ter como vir daqui. Se eu fizesse menos... Ah, eu ganhei de novo o preço. Vocês estão vendo, isso daqui é bem tranquilo. Gente, aqui não apareceu nada ainda para liberar. Libero isso daqui e de fato, provavelmente para fazer as... Aqui não liberou mais nada. É assim que o jogo funciona. Faz as missões. Tenta terminar. Se não terminar, pega os pontos. Vem até a parte nova. E faz os upgrades. E daí vai tentando de novo. Deixo a sugestão. E falou. Até mais. Tchau.